A palma da cabeça, a cabeça e a voz A palma da cabeça, a cabeça e a voz A palma da cabeça, a cabeça e a voz A palma da cabeça, a cabeça e a voz A palma da cabeça, a cabeça e a voz A palma da cabeça e a voz A palma da cabeça e a voz